Música Bom galera, a gente foi pego de surpresa Hoje com um vídeo de um vovôzinho carismático E sua jornada para fazer slime Música Mais um pouquinho Mais um pouquinho de água boricada Uma espécie de goma criada pelo Matel Em primeiro nos vídeos em alta do Youtube Brasil Ele desbancou o Felipe Neto, Anitta Entre outros canais de milhões de inscritos nesse domingo Vamos agora saber um pouco mais Quem é o Nilce Isaías Papinho Olá meus amigos, minhas amigas E os meus amiguinhos do meu canal Hoje eu quero fazer um tour pela minha casa Com uma simplicidade cativante Ele tem todo o traquejo de Youtuber Além de tutoriais de slime Já fez tour pela sua casa e pelo sítio Muita coisa foi modificado Então vamos lá Bem, essa é a frente da minha casa Tá vendo aí, ó A frente da minha casa Ali está a minha bike E vídeos de agradecimento aos inscritos Olá meus amigos Minhas amigas aqui no meu canal Muito bom dia para vocês E uma ótima segunda-feira para todos Eu estou aqui hoje Com alguns canais aqui, né De pessoas que se inscreveram Amigos novos Falando em inscritos O que antes eram poucos centenas Viraram mais de 700 mil inscritos Em dois dias Pelo que a gente encontrou Ele mora em um sítio em Juquiá Perto da cidade de registro em São Paulo Um dos seus perfis no Facebook Diz que seu Nilson trabalhou em uma escola Mas essas informações precisam ser confirmadas De acordo com o site Social Blade Foram mais de 17 mil novos inscritos No dia 2 de 2 de 2019 E hoje o canal já passa de 800 mil inscritos Um dos crescimentos mais rápidos Que a gente já viu Eu vou estar deixando o link No canal do seu Nilson aqui abaixo O link do dono dessa matéria Então vocês dêem uma pesquisada lá Siga o seu Nilson Porque o canal é maravilhoso, pessoal Vocês vão amar a simplicidade Entre outras coisas Que o seu Nilson aí vem Proporcionando diariamente Então obrigado por assistir esse vídeo Deixe seu gostei Se você gostou Até o próximo E valeu! Não tô acreditando no que eu tô vendo Não tô acreditando no que eu tô vendo Que legal Olha só, gente Ah, realizei meu sonho, viu Ah, hoje Hoje foi o meu melhor dia O dia mais feliz da minha vida Sabia? O dia mais feliz da minha vida foi hoje O dia mais feliz da minha vida Dia 22 De janeiro De janeiro De janeiro De janeiro Dia 22 de janeiro De janeiro De janeiro De janeiro De janeiro Olha, gente Olha, minha exame Olha Que legal, gente Olha Deixa eu mostrar aqui pra minhas amigas Olha, minhas amigas Consegui fazer Olha Consegui fazer, gente Obrigado aí pelas dicas aí, viu Vocês são Legais mesmo, viu